Esse samba que tá animado e eu quero é samba Esse samba é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto e tu Mais que nada O samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Esse samba que tá animado e eu quero é samba Esse samba é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto e tu Mais que nada O samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Samba de preto e tu Música Obrigado.